É ponto 30, o meu calibre, com as rimas do estilo livre, insano, a cabeça em crise, se os canas chegar me avise com as mina que tão no priv, isso é rap, não banalize, nada de diz e o easy, sou brasileiro ainda que se vive E aí pessoal, sejam bem vindos a mais um vídeo do nosso canal, aqui com vocês galera, Brunelão para mais um vídeo Bom galera, nesse vídeo de hoje galera, estou seguindo aqui na sessão pública aqui galera, pra quem não conhece Fatality Smoke galera, Fatality Smoke, eu vou falar a história pra vocês, esse Fatality Smoke aqui é um faladorzinho aí do comando base galera Então galera, resolvi seguir, e estou aqui na sessão pública agora, e vamos ver o que vai dar essa sessão galera Olha lá galera, olha só como ele já sabe que sou eu, olha aí ó, está falando que é hoje hein galera, é hoje que ele vai fazer vídeo em mim galera, então vamos nessa Eita, eita que saudado, nossa mano, ah foi junto também, vamos nessa hein galera, galera, já queria deixar aquele grande salve pra todos os ADMs aí do comando EXTR no PS3 Pra Ana, pro Edu, pro Wagner, pro Fabrício, pro Matheus, pro Gabriel, pro Teixudo do EXTR, que é o outro Gabriel galera Já queria deixar aquele grande salve aí, também, pra Su Nunes, pro meu amigo moleque da RPG, que é o Gabriel Queria deixar aquele grande salve também, não esquecendo do ADM também, do comando EXTR no PS3, os grandes Shake Games que retornou aí ao comando Olha isso galera, se suicidou galera Galera, toda treta que eu tenho em sessão pública é assim galera, é todo mundo em cima de mim aqui ó É neguinho por trás, pela frente, pelos lados É desse jeito galera, não tem jeito não, o Brunalan tem que tretar com todos na sessão galera, porque todos querem o Brunalan na sessão, beleza? Então o Brunalan, treta desse jeito galera, vai pra cima de todo mundo, beleza? Galera, queria deixar um grande abraço, um grande salve pra toda a galerinha do PS4 também Psico Supreme, pro moleque sonso, ser humaninho Zika, que é o meu grande amigo lá Pro Caveira Imortal, pro Mickey, pra galerinha toda de Portugal aí, que curte os vídeos do Brunalan Pro Panic Moleque Chavoso Pro Catita Pro meu grande amigo Willian também Ó lá, já foi aqui meu irmão Ó lá, Pérez94Tag É cada nome galera, que eu vou te falar uma coisa aqui galera Mas, esses aí é só bônus galera, eu quero esse daqui ó Eu quero esse faladorzinho aqui galera Fatality Smoke aí galera, Fatality Smoke do Comando Base É ele que eu quero galera, beleza? Olha lá Olha lá, tá vindo lá, olha lá Na Sniper, boa 1x1 moleque Só lembrando né, esse que eu quero galera Eu quero Fatality Smoke, olha aqui galera Olha aqui quem tá na minha frente galera Ah não mano, eu matei Ah, matei 1x0, boa Brunalan, meu irmão Fatality Smoke galera, já tomou 1x0 aqui E vamos nessa galera Olha aqui novamente Olha isso galera Olha isso, 2x0 assim em seguida galera 2x0 de seguida Ai meu Deus do céu Não tem jeito galera Todo vídeo eu tenho que ser atropelado pelos NPCs galera Não tem jeito Eles me amam e eu amo eles Essa já é uma relação antiga galera Então galera, não tem o que falar né I love you NPCs galera Amo vocês seus 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 Monstrões Olha lá Já tomou aqui ó Soldado 2x1 em cima do soldado aqui galera Olha aqui galera Quem tá passivado galera Deve tá chamando os amiguinhos dele Eu sabia galera Eu sabia galera Eu sabia que ele ia tomar 2x0 e ia passivar galera Comando base é assim Comando base é assim Quando eles tomam 2x0 do Brunalan já passiva Sai da sessão pra zerar o placar Essas coisas assim galera Eu não estalo se ele não vai chamar os amiguinhos dele porque sozinho ele não aguenta não Sozinho ele não aguenta galera Já falei pra ele Ele é meu aluno Esse Fatal de Smoke aqui ó É meu aluno E ele tem que aprender a respeitar Hoje ele vai me respeitar galera Hoje ele vai aprender a me respeitar Olha ali Olha quem vem Olha quem vem do carro bomba galera Olha isso galera Tá desesperado o homem galera Tá desesperado Tomou 2x0 tá desesperado o homem Meu Deus do céu Olha o desespero do rapaz Olha o desespero do rapaz galera Meu Deus do céu mano O que é 2x0 do Brunalan hein galera Galera já pensa que é vídeo já Meu Deus Galera Queria deixar um grande salve para os canais Que são parceiros do canal Brunalan Gameplay Para Patrícia Managua Para Kelly Swat Elisiane Correia Queria deixar aquele grande salve Aquele grande abraço para a tal Morena galera Queria deixar um salve também aí Para o excluído gamer Dicas do Sargento Melhor canal de GTA Online No Xbox One galera Beleza Tamo junto misturado aí Dicas do Sargento galera Olha lá galera Onde ele nasceu ali Olha isso Eu quero Fatality Smoke galera Eu quero Fatality Smoke Olha lá correndo galera Olha isso galera Correndo Meu Deus mano Ele tá correndo galera Correu lá pro Beco Meu Deus hein Aí depois Aí depois Fica falando que quer pegar o Bruno lá na sessão Quando ele tá de monte Aí vem galera Tô sozinho na sessão galera Vocês podem ver ó Eu tô sozinho na sessão E ele tá correndo galera Eu vou pra cima dele e ele tá correndo Olha lá galera Olha lá Tomou não sei de quem ali galera Meu Deus Ah tá vindo dois caras ali de cima Cara eu queria deixar aquele grande salve pra os inscritos aí que deixou as mensagens marotas aí Pro Black OG Grande salve Olha lá Dois por um real moleque Olha lá moleque Dois por um real moleque Da porra Guilherme Pérez Danilo OG Queria deixar um grande salve pra Lenda da Rocket Meu grande amigo que sempre joga comigo nas sessões públicas aí galera Tamo junto aí Lenda da Rocket É nóis moleque Queria deixar aquele grande salve pra Nathan Bartes também Fabinho Gameplay Felipe Alves Marshmallow GTA Um grande salve moleque André dos Graus Tamo junto aí também Edu Gamer Marcos Vinicius Suicida De jata X Suicida de jata Acho que ele quis colocar jet né Mas é de jata que tá escrito aqui Então o salve é pra esse Olha isso Já foi Crazer matador Crazer matador galera Do comando Black Comando Black aí Deve tá junto aí do Fatality Smoke galera É os amiguinhos que ele chamou aí Marcos Vinicius Um grande salve também Queria deixar aquele grande salve pra rei delas Vovô Gamer Vovô Gamer Olha lá galera Olha lá o Fatality Olha lá o Fatality Ah não mano Se matou mano Grande salve pra Rafael Alves galera Olha só Correu mano Correu É o Crazy Matador Esse aqui ó Crazy Matador Um grande salve pra Rafael Gameplay Pica pau Pica pau Pica pau Grande salve Olha aqui Já vamos pra cima galera Não tem jeito Aí ó 2x0 2x0 Em cima do Crazy Matador Do comando Black Aí galera Wesley Nascimento Grande salve Bruno Player Richard Yalan galera Nossa tomei Olha só essa aí De Lobo Ramon galera Nossa Lobo Ramon 1x0 pro Lobo Ramon galera Vamos nessa hein Ghost Seven Sacas Lib Pereira Lib Pereira Zezé Gunso Nossa não engoliu mano Olha lá mano Quem vem no carro bomba de novo ali mano Olha Olha que desespero O homem mano Olha mano O homem tá desesperado Tomou duas Ele tá desesperado mano Fatality Smoke mano Meu Deus cara Que coisa Fatality João Vitor Santos Grande salve Entendi Johnny XTR Batista Grande salve Não sei quem é não Michel Lemos Guna Cubilhas Grande salve Tamo junto moleque Tutu Égua Tamo junto E carro bomba E dale carro bomba galera E dale carro bomba galera Olha isso galera Oi Esse Lobo Ramon Esse Lobo Ramon aí Ele é modo eu sei Não tem como o cara não matar a gente O cara tá ficando de novo Matheus Modis Um grande salve meu parceiro Tamo junto Tio Patinhas Grande salve Olha lá Olha quem tá ali ó Lobo Ramon galera Magno Augusto Salve meu irmão Quero vim o COD Salve Tomou Tomou Lobo Ramon Devolve minha kill Devolve minha kill Lobo Ramon Cara É muita política aqui Menor e crazy Meu traje Tá bugando Minha camisa fica branca mano Cadê Eu quero esse daqui Eu quero esse Fatality Smoke Eu quero esse Eu quero esse Ricardo Luiz Bassani Salve meu irmão Olha lá Vem por ali ele Meu modo no traje 4 Olha lá galera Olha o carro bomba galera E dale carro bomba galera Dale carro bomba galera Olha isso Tomou de novo 3 a 0 Olha só É o crazer matador galera Aí ó 3 a 0 em cima do Do noobzinho aí De carro bomba Ah não mano Tomei aqui galera Fatality Smoke 2 a 1 Boa Vamos nessa hein meu irmão Vamos nessa Se prepara que agora Eu vou pra cima hein Toma Vai tomando Na cara Olha E dale carro bomba galera Dale carro bomba galera Olha isso Meu Deus mano Olha isso mano Olha os caras Só no carro bomba Que vergonha Fatality Smoke Tá desesperado desse jeito Pelo uma kill mano Meu Deus cara Mateus Game Player Salve meu irmão Rei do GTA OG Salve Tiago Tiago Gamer Porra mira Foi lá pro helicóptero Mano Meu Deus Bernardo O Shad Game Play Salve Rei do X1 Salve Chefão Game Play Salve Douglas Game Play Salve Guilherme Santos Salve Queria deixar aquele grande salve Pro meu amigo Marista Galera Tamo junto Molecote O Shad Game O que é isso? O que é isso? L-A-B-R na sessão, ó lá Meu Deus Quase que eu tomo, galera Olha aí, todo mundo pra ajudar aí, ó Todo mundo pra ajudar o Fatality Smoke aí, galera Todo mundo pra ajudar o El Gameplay O meu filhote Porra Toma, ele tomou aqui, ó Quem é esse cara aí, velho? O cara não tava aqui, agora tá aqui, mano Meu Deus, tá vindo um bocado de cara pra cá, velho Ah, não, mano Tomei de novo, velho Dois a um Ah, mano Moleque do lance do L-A-B-R aí, galera Olha aqui, olha aqui Tomou, moleque Dois a dois Boa, moleque Boa, moleque Gabriel Antônio O Nove Ângelo Falou Oi, Bruno Alain Sou Seu mais novo inscrito Manda salve no próximo vídeo Abraço Like, like sempre Então o seu salve tá dado, meu parceiro Seja bem-vindo ao canal do Bruno Alain Gameplay O melhor canal de treta do GTA Online No PS3 e no PS4, galera Tamo junto, meu irmão Mateus Gamer Na beira do mar Quero entrar no EXTR Nosso comando tá fechado, meu parceiro Tamo junto aí Gabriel Silveira Moitinha Player Sempre deixando aí suas mensagens pra fortalecer o canal do Bruno Alain Galera, eu vou pra cá, galera Que eu quero Eu quero Fatality Smoke, galera Eu vou pra cá, pra pertinho dele Giovanni Andrade Olha aqui ele Meu Deus Quase que ele me atropela, mano Ele se matou aí, galera Se matou aí, ó Se matou André Gameplayer Salve, meu irmão Despassivar, né, galera Despassivar aqui pra começar a brincadeira novamente Aí, agora sim Agora sim, galera Vamos nessa, hein Agora sim, galera Galera, por enquanto Eu não tô perdendo pra ninguém Na sessão Tô empatado só com o Moleque do lance aí Do LABR 3x1 em cima do Do Fatality 3x0 em cima do outro lá Do Crazy Cadê? Se ele nascer por aqui, ele toma, hein, galera Se ele nascer por aqui, ele toma, hein Ha, 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 ha Nossa senhora, mano Que mitagem Olha só isso Mano, mitei agora, mano Mitei Mitei, mano Mitei, mano Nossa 4x1 em cima do Fatality Smoke, galera 4x1, mano Ele deve tá desesperado, mano Tô tomando vídeo pro Brunalan O faladorzinho deve tá pensando, galera Faladorzinho deve tá pensando Meu Deus, tô tomando vídeo pro Brunalan Não acredito Vai se desesperar Agora ele vai ficar desesperado, galera Agora ele vai desesperar, galera 4x1 em cima do L Gameplay, galera 4x0 pro meu filhote aí Meu filhote, galera Eu posso chamar de meu filhote, hein Ha, 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 ha Ai, meu Deus do céu, velho Tomou na lata, mano Olha isso, galera Tá dando... O que que eu falei pra vocês, galera? O que que eu falei pra vocês, galera? O que que eu falei pra vocês? Olha o desespero do menino Olha isso, galera Olha o desespero do menino, galera O homem tá desesperado, galera O homem está desesperado Não vou dar kill pra ti, não, meu parça Não vou dar kill, não, mano Vai ficar sem kill Vai ficar sem kill Não, não é assim, não Não, não é assim Um grande salve aí pra Luan Duvral Grande salve, meu irmão Putz, velho Carregou a munha Olha só, mano Carregando a metralhadora 3x2 Boa, meu irmão Aplicagem mods Grande salve Felipe Ramos Salve, meu irmão Militari 28 Tamo junto, meu irmão Mandou uma mensagem assim, ó Melhor canal Tamo junto, meu parceirão É nóis Felipe Silva Grande salve Menor do forte Salve também, meu irmão Olha lá, tomou Moleque do lança Tomou, galera 3x3 Não tô negativo Pra ninguém na sessão, galera 4x1 Em cima do Fatality Smooth 3x0 Em cima do Grazer Matador E 3x3 Com o moleque do lança, galera Vamos nessa, hein Que coisa boa, galera Tô arrumando 3 filhotes aqui na sessão, galera 3 filhos perdidos aqui na sessão Ou seja Pode ser também os 3 patetas, né Os 3 patetas, galera Apanhando de mão dadas aí, galera L, A, B, R Base e Comando Black Olha lá, galera No oculto de novo, galera Aí não tem jeito, né, galera Ah, mano Aí não tem jeito, né, galera Aí não tem jeito Aí é brincadeira Aí o Brunalan já começa a desanimar E já vai começar a querer finalizar o vídeo, hein, galera Aí não tem jeito, né, galera Cauã, Gustavo Grande salve Um grande salve pra o Vigarista, galera Tamo junto, Vigarista É nóis É, galera Não tem jeito A gente vai ter que ficar se suicidando, né Violente OG Salve, meu irmão Rafael Cesar Salve André Ovilhena Salve Gabriel Gamer Salve É, mano Vamos nessa Vamos nessa Olha as mensagens Olha a mensagem Olha a mensagem Bruno Alain Suicida Gameplay Olha Ai, meu pai do céu Olha lá 4x3 em cima do moleque do lança Virei o jogo, galera Eu posso bater no peito e falar que eu não tô negativo pra ninguém, galera Na sessão Olha aqui 4x0, galera Crazer matou 4x0 em cima desse aqui, ó Esse aqui é o mais noob que tem Meu Deus do céu Comando base L-A-B-R E comando black Tomando couro na sessão, galera Eu já vou finalizar o vídeo por aqui Já estão começando a querer bagunçar Fazer carro-bomba Ficar no oculto Então, Bruno Alain vai ficando por aqui, galera Se você não é inscrito no canal Já peço aos senhores que se inscrevam Já deixa aquele salve Pra fortalecer Aquele like Pra fortalecer os vídeos E já ativar também O sininho Pra você receber todas as notificações do canal, galera Beleza? Galera, eu tô pensando melhor aqui, galera Eu acho que eu vou dar uma kill Pra esse cara que tá De carro aqui Eu vou dar essa kill pra ele Pra vocês verem o placar, galera Eu vou dar essa kill pra ele Eu vou dar Ele tá ali, ó, no carro Eu vou dar essa kill pra ele Me mata, me mata, vem Me mata Boa, moleque Vai, 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 vai Atropela, moleque Não, mano Aqui, mano Deixa de ser burro Aqui, mano Aqui, mano Isso Boa, moleque Isso Atropela Boa, moleque Vem, 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 vem Boa, meu irmão Vai, vai, vai Mais uma Aí, meu irmão Vai, vai, vai Só mais essa Caraca, mano O moleque não me mata, mano Agora, agora Passa por cima Ah, mano Aqui, mano Aqui, mano Vai Boa, moleque Olha lá, galera O placar dele 4x1, galera Então eu vou ficando por aqui, galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo E é nóis, galera Beleza Valeu Falou E fui, galera E foi, galera E foi, galera Obrigado.